Smile and Learn O time que ganhar decide para qual direção do campo quer atacar no primeiro tempo. O outro time é o que dá o tiro inicial para começar o jogo. No segundo tempo, o time que ganhou o sorteio da moeda dá o primeiro tiro e os times trocam de campo. O tiro inicial é dado do centro do campo no começo do jogo, depois que o árbitro apitar. O mesmo tiro acontece do centro do campo para recomeçar o jogo depois de que algum time tenha feito um gol ou no começo do segundo tempo. Uma coisa, você sabe o que quer dizer a bola estar em jogo ou fora de jogo? A bola está fora de jogo quando atravessa a linha de fundo, alguma linha lateral ou quando o árbitro decide parar o jogo por algum motivo, por exemplo, uma falta. A bola estará em jogo em qualquer outro momento, inclusive quando ela rebater nas traves do gol ou no árbitro. No futebol, existem vários tipos de tiros que servem para recomeçar o jogo no caso de que a bola saia do campo ou o árbitro decida. Vamos explicar alguns deles com um exemplo, usando o time vermelho e o time azul. Arremesso lateral. O time vai fazer um arremesso lateral se o jogador do time azul tirar a bola do campo pela linha lateral. O time vermelho vai fazer o arremesso lateral no lugar onde a bola saiu. As linhas laterais são as mais compridas, que delimitam o campo do jogo. O jogador tem que fazer o arremesso lateral com as duas mãos por cima da cabeça. Escanteio. Se um jogador do time vermelho estiver com a bola e ela ultrapassar a linha de fundo do seu campo, o time azul vai fazer esse tiro de uma esquina. Esse tiro é realizado com o pé. Tiro de meta. Se um jogador do time azul tocar a bola e ela sair pela linha de fundo no campo do adversário, será concedido um tiro de meta para o time vermelho. O tiro de meta é feito com o pé e normalmente é feito pelo goleiro. Tiro inicial. Nós já falamos sobre esse tipo de tiro. É feito do centro do campo no começo de cada um dos tempos. O time que tiver recebido um gol também vai fazer um tiro de centro. Por exemplo, se o time vermelho marcar um gol, o time azul vai fazer um tiro de centro para recomeçar o jogo. Como você pode ver, o futebol é uma aventura e o mais importante é aprender a jogar em equipe. Comece o jogo! Não perca o próximo vídeo! Nós continuaremos falando sobre futebol. A gente se vê! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender! Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo!